Como as recentes tensões diplomáticas entre Brasil e China podem afetar a economia brasileira? É o que buscamos entender nesta edição do Direto na Fonte, que tem como convidado o professor livre docente e diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp, o professor Célio Hiratuka, que coordena o Grupo de Estudos Brasil-China. Na entrevista, ele fala sobre a importância do Brasil para a economia chinesa e da China para a economia brasileira, sobre os possíveis impactos dos embates diplomáticos entre os dois países e também sobre os aprendizados que a experiência chinesa podem oferecer ao nosso país. Vamos conferir. Professor Célio, muito obrigada pela entrevista inicialmente. Queria que o senhor começasse explicando para a gente qual a importância do Brasil para a economia da China e vice-versa. Juliana, eu que agradeço o convite para estar participando aqui, um tema extremamente relevante. E eu acho que é importante a gente ter uma ideia, como você falou, de qual é a importância dessa relação bilateral. Óbvio que a gente está pensando aqui mais do ponto de vista do Brasil, até porque a China tem se consolidado como um dos principais econômicos brasileiros, principais parceiros econômicos nos últimos anos. Então a China já é, há bastante tempo, há mais de 10 anos, o principal parceiro comercial em termos de exportação e importação brasileira. Nós, hoje, exportamos praticamente um terço de tudo que a gente vende para o exterior vai para a China. Então daí já dá uma importância, uma ideia da importância relativa que a China tem para a economia brasileira. Do ponto de vista das importações também, um conjunto grande de produtos manufaturados, de vários tipos, a gente depende de importações chinesas. Lógico que quando a gente olha da perspectiva chinesa, pelo tamanho da economia, pelo fato de ser aí uma das principais economias do mundo, por algumas medidas já é a principal economia do mundo, a importância relativa do Brasil para a China é um pouco menor, bastante menor, na verdade, em termos de importância para o comércio exterior. No entanto, para alguns produtos, principalmente alguns produtos, commodities, alimentos, petróleo, o Brasil é um fornecedor importante para a China. E daí essa ideia que a China vem construindo, de ter uma parceria de longo prazo com o Brasil, isso não é de hoje. Agora, mais recentemente, óbvio que a maturidade das relações da China com o Brasil vai abrindo novos canais de contato da economia chinesa com a brasileira. Então, mais recentemente, por exemplo, a gente tem visto um volume bastante significativo de investimento de empresas chinesas, não apenas no setor de commodities, mas em outros segmentos, setores industriais, de serviços, serviços financeiros, na área de energia, bastante significativos e que também passa a trazer cada vez mais a importância da China para o Brasil. O último aspecto aí, que vem crescendo bastante nos últimos anos, tem a ver com os investimentos em infraestrutura, que a China, pela sua própria estratégia de crescimento, ela vem buscando novos mercados para projetos de infraestrutura no mundo. O próprio projeto Belt and Road é uma forma dela expandir suas empresas, sua estratégia de expansão em termos de infraestrutura no mundo e, obviamente, que isso chega aqui na América Latina e no Brasil também. Então, a gente começa a ver o interesse chinês em participar da área de energia, como eu já falei, mas também na área de transporte, portos, aeroportos, ferrovias, enfim. Então, essa é uma oportunidade grande que existe na relação entre os dois países. Como o senhor avalia, levando em consideração o que tem sido noticiado sobre as relações diplomáticas entre Brasil e China, como o senhor avalia as chances do Brasil sofrer retaliações econômicas da China, como aconteceu recentemente com a Austrália e qual seria, na sua opinião, o impacto disso para o nosso país? Olha, Juliana, eu vejo com bastante preocupação. São declarações pesadas. E, dado essa situação de um conjunto de oportunidades que vão se abrindo nessa relação diplomática, que poderiam e podem ser muito bem aproveitadas no futuro, o risco que se corre não é um risco pequeno, porque são críticas, como eu disse, um pouco pesadas. Que fogem muito, isso é importante destacar, que fogem muito da tradição diplomática brasileira. Eu acho que existe esse risco do curto prazo, de uma retaliação mais imediata, do ponto de vista comercial, o Brasil sofreu alguma restrição para a entrada de produtos brasileiros, em especial agrícola, ou de commodities na China, mas existe um risco maior de longo prazo, que é um pouco esse risco do isolamento internacional, para além da China. Isso vai mostrando, talvez, para o mundo, que essa postura, digamos assim, muito pouco cooperativa no ambiente internacional, pode levar o país a um isolamento crescente na economia mundial. Então, no caso dos nossos três principais parceiros comerciais, a gente tem a China, em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, e a Argentina em terceiro. Então, quer dizer, por um lado, tem essas declarações aí, um pouco felizes, em relação à China. Do outro lado, também, em relação aos Estados Unidos, os resultados da eleição, podem marcar, enfim, uma situação de maior dificuldade, em relação com o país, que é um pouco diferente do que se esperava que iria se estabelecer com o governo Trump. E, com a Argentina, a mesma coisa, que é o nosso terceiro parceiro comercial. Quer dizer, uma relação ali marcada por um conflito mais ideológico, pelo fato de não ser um governo que se alinha com as diretrizes do atual governo brasileiro. Então, isso vai colocando, no longo prazo, pode colocar, no longo prazo, uma situação de crescente isolamento, numa situação, além disso, uma situação mundial, que não é uma situação muito favorável. A China tem um pouco essa tradição de tentar olhar para o longo prazo. A gente pôde ver isso a partir das relações com os próprios Estados Unidos, durante essa crise com o governo Trump. Apesar de toda a disputa comercial, declarações também muito agressivas por parte do Trump, a China foi minimamente tentando ali contornar e, obviamente, numa situação de crescente tensão, não apenas comercial, mas crescentemente tecnológica, uma disputa que vai assumindo esse tom de disputa tecnológica. Na medida do possível, a China vai tentando negociar, colocando os seus interesses de longo prazo acima de questões de curto prazo. Então, óbvio que a gente tem também essa perspectiva de que a China não vai tomar nenhuma medida drástica sem que ela esgote os canais de negociações possíveis. Essa é a minha perspectiva. Mas, lógico que, enfim, tudo tem limites. Apesar das controvérsias ideológicas e políticas, a China conseguiu se estabelecer como uma das mais importantes economias do mundo, se não a mais importante nesse momento, tendo como um dos nortes um capitalismo de Estado focado na inovação tecnológica. Professor, o que o Brasil tem a aprender com a China nesse sentido? Olha, Juliana, essa é uma questão que acho que é bastante importante. A gente sabe, óbvio, as diferenças do Brasil em relação à China, são sistemas políticos e sociedades que têm uma história bastante diferente. No entanto, pensando mais como comparação de estratégias, eu acho que dá para, digamos assim, pensar em termos do que a gente poderia, de uma certa maneira, aprender com a China. E eu acho que são dois aspectos que são importantes quando a gente olha e analisa o desenvolvimento chinês. Primeiro, é uma clareza muito grande de que para você tentar superar aí alguns desafios do desenvolvimento de longo prazo, você tem que estar o tempo todo mirando numa mudança estrutural em direção a tentar conquistar avanços significativos em termos de ciência, tecnologia e inovação. ela nunca perdeu esse foco. A inovação, o desenvolvimento inovativo baseado em conhecimento gerado internamente, aberto para o mundo, mas gerado internamente, vem sendo cada vez mais importante e isso se reflete em estratégias de longo prazo que envolvem financiamento, apoio ao setor privado, mas também financiamento aos institutos de pesquisa, às universidades, isso tudo é um conjunto na verdade de políticas mirando no longo prazo. Sempre a serviço, de novo, a serviço de tentar resolver seus problemas econômicos e sociais. Fazendo um paralelo agora com o Brasil, o que a gente percebe é a dificuldade que nós temos enquanto sociedade para traçar esse caminho, para traçar essa estratégia de longo prazo. Olhando do ponto de vista da inovação, nossas iniciativas elas vão sucumbindo às restrições de curto prazo. Restrições fiscais, restrições de mudanças políticas, que muitas vezes olham mais para o curto prazo ao invés de mirar o longo prazo. Aí trazendo um pouco essa questão da ciência da tecnologia e da inovação. O orçamento de ciência, tecnologia e inovação, ele não é um orçamento que é voltado para esse desenvolvimento de longo prazo. O suporte aos institutos de pesquisa, as universidades, as parcerias com o setor privado, ela sofre muito por conta dessa falta de uma estratégia de longo prazo. Tem um aspecto importante aí, eu faço referência a partir da nossa experiência no grupo de estudos Brasil-China, que é a importância na verdade de você ter uma abordagem exatamente para providenciar um pouco esse suporte em termos de entendimento do que é a economia, do que é a sociedade, da cultura chinesa, e que possa de fato render frutos para que você estabeleça uma relação de parceria de longo prazo, sem cair em uma, digamos assim, nenhuma crítica ingênua, mas também sem cair numa espécie de idolatria da sociedade chinesa, reconhecendo quais são os efetivos avanços e limitações da sociedade da economia chinesa. É importante, digamos assim, você conhecer, se debruçar de uma maneira profunda sobre esses temas. Professor, muito obrigada pela entrevista, obrigada por compartilhar com a gente suas análises sobre esse tema tão importante. Obrigado, Juliana, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.